Olá, eu sou o Walter. Eu sou a Paula. Nós somos os fundadores da Preta Terra e estamos aqui na Amazônia agora com o Felipe. Prazer, pessoal. Felipe, fundador da Renature, onde a gente é muito parceiro da Preta Terra, trabalhando na Indonésia, e agora a gente está aqui na Amazônia agroflorestando com as comunidades dessa região. Esse é mais um dos nossos projetos. A gente está trazendo a agrofloresta para todas as partes. Bora agroflorestar a Amazônia, pessoal. Vamos agroflorestar o mundo. Amazônia. Foi pensar um pouco no entre as linhas, que é onde a gente vai ter a nossa entrada, a nossa colheita mais frequente, né? E a gente acabou ficando com a Amazônia. Como você disse? Nós temos muitas variedades, então... Tá muito lógico, tá muito bom. Quando a gente terminar o último desenho agora, a gente vai pensar em um desenho que vai ter um pouquinho do desenho de cada um. Tá bom. Pra fazer um único grande desenho lógico que a gente vai dar pra lá. Salve de palmas no número 2, hein? Salve de palmas. E a segunda coisa é que a gente encontra a raiz lá no fundo. A gente chama isso de um solo friável. Geralmente, um solo argiloso é dito de ser muito compactado, muito duro, muito difícil de trabalhar. Mas se a gente mantém ele vivo, se a gente mantém ele com muitas raízes, muito micro-organismo, muita aciclagem de nutrientes, ele se mantém friável, ele se mantém fácil de trabalhar. E isso a gente não faz mexendo com a enxada ou com um trator. Quem faz isso são os micro-organismos do solo, as minhocas, os animais, os insetos que estão trabalhando e amaciando esse solo pra nós. Esse é um trabalho biológico. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Beleza? Deu pra entender um pouco da foda? Tem lógica? Não, agora vou sair colar no tubo. Não, agora vou sair colar no tubo. Não, agora vou sair colar no tubo.